E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso modo carreira Vocês, cara, estão esmagando o like E é por isso que eu tô trazendo aqui mais um episódio pra vocês Então já clica aí se você quer mais, mano Vamos bater 50 mil Eu vou trazer logo outro na sequência pra vocês Então clica nesse joinha Esmaga aí, eu confio em vocês E vamos atingir essa meta pra ter mais vídeos E caso você esteja gostando aqui da série Já se inscreve no canal para não perder os próximos Porque, cara, vai ter muitos episódios do modo carreira aqui pra vocês Então se você já clicou no joinha, já se inscreveu aqui no canal Vamos lá pro vídeo de hoje Porque eu tenho que fazer contratações Nosso time está carente de novos jogadores E olha como estão as contratações Willian indo ali pro Atlético de Madrid Brent indo pro Real Madrid E o Malo indo pro Manchester United, rapaziada O melhor jogador da competição é anunciado E é do nosso time Olha quem venceu O atacante Telchardt do Nürnberg Foi eleito o melhor jogador da Copa Internacional Europeia Só que é o seguinte, nosso time precisa do quê? De um meio armador novo De um outro atacante pra acompanhar o Telchardt Porque o Isaac, eu acho que eu vou deixar ele no banco A gente não tem atacante reserva, olha só, tá vendo? Só temos aqui esse carinha, mas Vou deixar ele pra reserva da reserva, enfim Breco foi vendido Ganhamos 190 mil pela transferência deles Nosso desempenho foi sensacional E ganhamos mais 1 milhão e 900 mil Legal demais, mano Eu pedi pra vocês sugestões de jogadores no episódio passado, né? Então eu tô lendo os comentários do último vídeo E também eu tô lendo quem me mandou lá no meu Twitter E um dos jogadores que eu mais quero Que a galera falou pra mim, mano Você tem que contratar o Ezequiel, velho O Ezequiel Por quê, rapaziada? Porque o potencial dele é chegar a over 90 Sim, você não escutou errado, não A over 90, velho Então ele é uma grande peça pro nosso elenco, velho Se a gente conseguir contratar ele vai ser sensacional Outro jogador promessa que falaram pra mim É esse meia-direita aqui O Marcos Edwards Eu já vou observar ele aqui E vou tentar entrar em contato com o Spurs Beleza, relatório final sobre o Ezequiel Chegou, relatório final sobre o Vitinho Vamos entrar em contato com eles Já logo na sequência Olha só o atacante aqui de 18 anos Over 67, ó O valor dele é 1.800.000 E seu potencial é chegar a over 87, cara Exatamente O cara é muito bom Temos o Zagueirão aqui de 19 anos também Over 68 Muito bom o Juan Ele tem um potencial sensacional Esse aqui é o barco 18 anos já E já tem over 72 Só que o seu valor é 7 milhões, galera 7 milhões Temos o Vitinho aqui também Que tem 19 anos Over 71 5.500.000 O que é mais fácil de pagar do que aqui no Ezequiel, né Então talvez o Vitinho seja uma opção melhor pra gente Temos também esse outro jogador aqui Meia-ramador O Malambi Ele é do Ajax Ele tem over 69 com 19 anos Excelente também, galera Vamos lá então começar as contratações Tá na hora, velho De a gente brilhar Vitinho Nossa, mano Muta recisória de 12 milhões E aí, tudo bem? Como que vai? Prazer em vê-lo Vamos conversar sobre negociação, por favor Olha, eu posso pagar no Vitinho 4 milhões O que você acha, velho? Nós podemos citar 5.700 E depois uma cláusula de venda De receber 10% Caso ele seja vendido no futuro Mano, 7.700 Hum, não Contra oferta, por favor Eu posso mandar 4.700 E eu aceito uma porcentagem de 5% Pra vocês no futuro O que vocês acham? Vamos negociar, mano Aqui é Mr. Mu, negociador, mano Vitinho seria sensacional Nosso time Ele tem um potencial enorme, cara E a contratação Ia causar muita venda de camisa Tá ligado? Vamos fazer assim É 5.600 E 10% Hum, iai, iai, iai 5 milhões E eu aceito os teus 10% E é isso que eu posso fazer Essa é a minha última oferta, velho Cara, 5 milhões por um jogador só Eu acho que não vale muito a pena não, né Rapaziada O que vocês acham? Talvez eu esteja fazendo loucura, né Mas enfim Vamos ver Vamos ver o que o cara vai falar Tá, eles querem 5.500 É o mínimo que eles estão pedindo Vamos se encontrar na metade, velho 5.200 5.200 E via a oferta Vamos ver o que eles vão falar A gente fecha 5.200 10% da cláusula de venda E é nóis É o que eu posso fazer Ai, ai, ai Não estamos a reduzir a pedida Hum, tá bom Tá, 5.500 Não tem como É o mínimo que eles querem, velho Não tem como a gente fazer mais do que isso Então Ahn E aí Vamos aceitar Vamos aceitar pra ver E é isso aí Parece normal Eu acho que eu aceito 5.500 pelo Vitinho Pra fechar o negócio É isso aí, mano Foi um prazer negociar contigo Você chorou bastante, hein Seu safado, velho Conseguiu tudo que ele queria, velho Isso não quer dizer que o Vitinho já vem pro nosso time, não A gente vai ter que negociar com ele ainda Salário e tudo mais, tá ligado Mas Ele é um bom jogador Porque ele pega de meio armador Ponta esquerda, ponta direita e meio campo Ele é multifunção O que é excelente Outro jogador que tem um potencial enorme É esse jogador aqui de 16 anos Eu já vou tentar pegar ele pro nosso time também Eu posso mandar pra vocês 800.000 por esse jogador E essa é minha primeira oferta Vamos ver o que vocês acham 800.000 pelo Gomes Se vocês concordam, não E aí? Não vamos ceder esse valor Podemos vendê-lo por 1.250.000 Mourinho safado, mano Quer ganhar muito dinheiro, velho Não, é muito dinheiro, Mourinho 950.000, então O que você acha? Vamos lá, cara Me ajuda a te ajudar, velho Me ajuda a te ajudar Aceitamos Que bom que chegamos a um acordo pra fechar o negócio Gomes vai esperar seu contato Pra discutir o contrato Por enquanto é isso Até a próxima Valeu, Mourinho Ele cedeu, mano O Gomes já tá quase pra vir Corre a goi A gente faz o seguinte, mano Como aqui o Vitinho é muito caro 5 milhões A gente só vai conseguir contratar ele E mais um jogador Eu acho importante a gente tentar pegar jogadores mais barato Igual o Gomes Ele tem um overbaixo de 64, sim Mas ele só tem 16 anos O potencial dele é enorme A gente tem retragemata A gente não pegou ninguém ainda Temos esse aqui, ó Que joga no Dortmund Jadon Sancho Ele é um ponto esquerda inglês Ele é uma grande promessa também E é um jogador muito bacana pra evoluir Temos Jordi Embula Que tá jogando no Mônaco O espanhol aqui Tem 18 anos E o potencial também muito grande Ele pega de meia direita E também, galera, de atacante Então, pode ser uma boa Alexander Isaac Também no Dortmund 17 anos Cara, o Dortmund tá com uma base muito forte de jogadores bons, né? Ele é atacante E também tem o potencial pra evoluir bastante Bora, então, avançar aqui a data E vamos ver o que vai chegando pra gente do olheiro Chegamos a um acordo pra contratar ali O Cucurela por 250 Acho que é muito caro, hein? Legal que o valor do cara é 1,800 Eu deixei pro meu auxiliar e o cara fechou em 250 Deixa na minha mão o que eu consigo melhor que isso, mano Não é possível, não 1 milhão e 200 Vai, bora, de uma vez já Aceita essa oferta aí, velho Que eu tô cansado 1,750 Tá vendo como eu já consegui diminuir, velho? 4% do valor de transferência Ok Bem-vindo, que bom receber vocês dois Finalmente Podem se sentar Olha que legal Tá aí o Cucurela Temos que conversar sobre negócio Você vai ser importante, crucial ou uma promessa? Não, você vai ser importante no elenco, velho Levando em conta nosso elenco Posso prometer que ele vai ser titular frequentemente Jogar regularmente Que tal? E aí, você gostou? O que você achou? Era isso que a gente queria Meu cliente está satisfeito com a função que você propôs para ele É nóis Ele quer falar sobre o contrato Ele espera que o contrato dele seja de 4 anos Ok Tudo bem, contrato de 4 anos Então que seja, velho Eu tô de acordo Caramba, olha isso Olha o que os caras estão exigindo 4,800 por semana Queremos 64 mil de luva E a cada 5 partidas 24.500 Caramba O salário atual dele é de 2,800 Então eu vou mandar aqui, ó 3,800 pra ele E uma luva de... Mano 44 mil Que tal 3,800 por semana Como luva 44 mil E 14,500 depois de 5 partidas O que vocês acham? Contra a proposta deles é 4,600 por semana 60 mil e 23 mil depois de 5 jogos 50 mil de luva 4,200 seu salário E também ali 20 mil por bônus Não era bem isso que o meu cliente esperava Mas ele está ansioso para integrar seu clube E aceitar um salário seminal de 4,200 Legal, mano Bacana Então daí conseguimos contratar o Cucurela Olha que legal A gente já vai deixar ele aqui na lateral esquerda Ele que é um baita jogador aqui espanhol De 18 anos Vai crescer demais Mas eu só contratei ele porque A gente tá pra vender aqui talvez o Label, né? Que entraram em contato com a gente Ah, olha isso, mano Ele recusou ir para o Freiburg Por falta de acordo Quanto aos termos de contrato Puxa vida A gente tinha mandado 2,500, velho Puxa Aí você me ferra, hein, Label Aí você me ferra, mano Eu contratei um cara que nem precisava contratar É isso mesmo? Tá, o bom do Label De que pelo menos ele pega de meia esquerda E também de volante Então, cara Vamos tirar aqui o Erras Vamos deixar o Label jogando Vamos improvisar, né, velho Vamos improvisar do jeito que dá pra improvisar Ansioso para negociar Disse aqui o Vitinho E o Angel Gomes Também querem negociar com a gente, galera Recebemos também aqui Olha só Marcos Edwards 18 anos Ouro 65 140 mil Vamos negociar com o Spurs Meia direito que a gente tá precisando Não é possível, velho Não é possível O clube adquiriu recentemente A gente não pode contratar o Edwards Que sacanagem isso Proposta para vendermos o Lucas Mu 250 É um zagueiro nosso que a gente tem Na última vez a gente não conseguiu vender ele para o Dinamo, tá ligado? Mas quem sabe agora Nós que temos aqui o Forte 19 anos também é um bom jogador Só que a gente tem que conseguir contratar ele Por menos de 1 milhão e 900 E vender aqui o Mu Por mais do que isso, tá ligado? Bora negociar aqui então Eu quero por ele Deixa eu ver 2 milhões e 550, velho Vamos ver aquele solo Enviar oferta, bora Parece normal que você queira isso por ele Estamos dispostos a oferecer 2,550 Para fechar o negócio Muito obrigado Negócio fechado Vamos vender então aqui O nosso zagueirão E já bora então Tentar pegar esse outro jogador aqui, ó Quero compra Ah, beleza O clube adquiriu o jogador recentemente E não vai considerar a saída dele Legal Ferrou A gente vai ter que ir atrás de outro zagueiro agora, velho Por sorte, eu perguntei para a galera E eles mandaram Cameron Carters Ele é um americano Que ele é do Spurs Só que ele está emprestado Ao Sheffield, mano Ok Mas mesmo assim Quem sabe então Para a próxima gelada de transferência Que vai abrir daqui 6 meses A gente pode tentar contratar Qualquer coisa Temos um jogador aqui Do Minisburg Que é o Dyle Frye 19 anos Está mostrando potencial Seu over já é 68 com 19 anos E teu potencial é de 83 Então pode evoluir bastante, né Para quem não sabe Esse Gomes, cara É a maior promessa aqui Do modo carreira Do FIFA 18, velho O potencial dele é 89 Simplesmente isso Então A gente tem que A qualquer custo Conseguir negociar com ele Bora fechar negócio, mano Eu sei que ele vai ser exigente Para caramba Mas enfim Obrigado por virem Vamos tentar fechar contigo, mano Queria começar a negociação Discutindo a função Que o Gomes vai ter no clube Então Eu te prometo, cara Que você vai ser esporádico Você vai jogar variando Entre você e o titular Lá que é o Morehouse Beleza? Levando em conta o nosso elenco Posso prometer que ele vai ficar No banco só algumas vezes E jogar o suficiente Em partidas menos críticas Ótimo Era isso que eu queria Mas o meu cliente está Satisfeito com a função Que você propôs para ele Beleza Agora o que você quer? Você quer um contrato De dois anos, né Ok Minha contra-oferta, cara É um contrato de três anos Porque isso vai ser muito bom Para a gente no futuro Quando a gente for vender Você não vai querer pular fora Daqui dois anos Sendo que o meu trabalho No Nuremberg É maior que dois Então Ele aceitou Três anos é bom para ele Beleza Meu cliente não pensa Incluir uma multa recisória No contrato Espero que esteja de acordo Eu vou querer uma multa recisória Assim de quatro milhões Para proteger nosso investimento Caso ele queira sair Ele vai ter que pagar Quatro milhões Para sair do nosso time Antes de acabar O contrato dele Já que chegamos ao acordo Agora é a hora do dinheiro Que você manda para a gente O nosso salário Que eu vou oferecer para ti Já que você ganhava antes Dez mil lá no United Vou mandar uma contraproposta De treze mil De salário Ok E mais uma luva De cem mil É um valor bom para ti E eu vou acrescentar um bônus ainda Que a cada cinco gols Você vai ganhar Mais dez mil Olha que oferta Que eu estou fazendo para ti Se você não aceitar Eu não sei É uma proposta justa Meu cliente está satisfeito É isso aí Fechamos com a maior promessa Do futebol Olha que legal Angel Gomes Bora rapaz Está aceito Já está no Numbark Sobraram aqui para a gente 5 milhões 550 mil Beleza Já vou achar um espaço Para ti no time Meu amigo Vou deixar você aqui Meu armador reserva Ele tem quatro de perna ruim Dois de finta Agilidade 82 Equilíbrio 90 Finalização 61 Ele tem muito para evoluir Mas eu acho que ele vai ficar Ainda melhor Então por enquanto Ele vai ser reserva Tem um selatório de sinais Chegando aqui para a gente Beleza Meia direita 18 anos Over 68 2 e 100 O potencial dele é chegar A over 81 Então ele é um bom jogador Para a gente tentar contratar Outro jogador que estamos Falando demais É desse Ben Bredetton Do Notch & Forst Cara Muita gente me falou dele Sério Muita gente mesmo Então o cara deve ser bom Camisas mais vendidas Mohald Everton E Berrings Olha que legal mano Orçamento a gente ainda tem 6 milhões Nice demais Dá para a gente contratar Ainda mais gente galera Dá para a gente fechar Um time bem legal Eu estou vendo aqui As possibilidades É bacana Leibald acho que vai se dar Bem como volante A gente só precisa De um meia direita Que a gente já está Na busca E um meia esquerda Reserva também Porque não dá para a gente Depositar nossa força Num cara de 32 anos Que é o Werner Tá ligado Temos duas boas opções Para a meia esquerda Que a galera falou para mim Um é um brasileiro Que estou faltando Estou sentindo falta De brasileiro no elenco Mano Leo Jabal Ele pega de atacante E também ali Rapaziada De meia esquerda Então ele tem 18 anos O potencial é legal Outro que falaram para mim É o André Green 19 anos Também meia esquerda Do Aston Villa Para o volante A gente tem Ronaldo Vieira Do Leeds United E o de um jogador Que eu vou pesquisar Hoje é um jogador Que eu já contratei Em modos carreiras passados Que é o Oxford Ah ele está emprestado Ele é do Aston Não vai dar para a gente Contratar ele agora Mas enfim É só esperar Por hoje é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Ainda não fechou as contratações Ainda faltam muitos jogadores Para contratar E para você mandar jogadores Me segue nas redes sociais Comenta na minha foto Lá no Instagram Manda para mim no Twitter No Facebook Enfim Até o próximo episódio Valeu Tchau